Música Então pessoal, Miles Upper Knuckles está pronto aqui para a próxima parte de Vamos Jogar Kingdom Hearts 2 No último episódio, terminámos Peace Castle, fomos invocados pelo Merlin para descobrimos que encontrou o livro do Winnie the Pooh Mas agora os Artlers roubaram as páginas do livro e somos obrigados a salvar o mundo do Winnie the Pooh Como eu disse no fim do último livro, no fim da última parte, já estou aqui a confundir as coisas Como eu disse no fim da última parte, eu faço o mundo do Winnie the Pooh totalmente à parte E depois deixo para uma outra oportunidade Agora vamos nos interessar em coisas muito mais importantes Vamos para Phantom Storm, uma nova Gummy Road para abrirmos caminho para o próximo mundo Uma coisa que eu notei entre o Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts 2 é que mudaram imenso os modelos das Gummy Road Porque agora somos obrigados a passar por Gummy Road em vez de viajarmos mesmo para um próximo mundo Fazemos a Gummy Road e depois já podemos passar para qualquer mundo à vontade Muito bem, estamos prontos Muito bem, estamos prontos Kiko, Tekko, abrem os portões para passarmos Agora com a minha Falcon Level 2 Screws Eu não vou me interessar lá muito aqui nestas Gummy Road É simplesmente passar uma Gummy Road e deixar o coiso correr Se não demora muito tempo Lock target, press down to lock on a target After locking on a target, exit the fire Ok, vamos lá Ui, vai lá Vai lá, ui, muito bem O que é que é agora? Cheio barco de fantasma Estou tramado Estou tramado São barco de fantasmas com Heartless estilo fantasma para nos chatearmos E agora? Agora temos que enfrentar este navio enorme Não há nada para fazer a não ser continuar a disparar e ver se passarmos por tudo isto sem sermos auto-teados várias vezes Oh, mais nível E mais fantasmas para nos chatearmos Detesto este mundo Detesto esta Gummy Road E vai haver uma outra parecida Parecidíssima Testo Nem pelo chinizo Nem pelo chinizo Nem pelo chinizo Nem pelo chinizo Não há nada Detesto os canhões destas naves Deste parque pirata Haglers Ai, já vamos Porque este não é o único parque pirata que vamos enfrentar Não, não, não Eu já joguei este jogo várias vezes Portanto, conheço bem o tipo de Haglers que vamos ter que enfrentar F*** F*** Eles não tiram muito Mas... Ao menos... O pechado tem quase uma pachorra Tiram uma pachorra Ninguém sabe... Como ter a pachorra... Lixada Yes Outra roda de lema... Destruída E agora... Temos aqui... Este Heartless também é... Chato... Que mocaraces... Olha mais um... Neon Bar E... Ok... F*** Nem penses... E pronto, acho que terminamos por aqui Quando eu for... Há uma... Mas há uma coisa que é... Se conseguirem tornar-se muito mais fortes Este Heartless torna-se... Muitíssimo... Conseguimos ter uma Falcon extremamente avançada E derrotamos este Heartless... Na primeira... Mas... Por isso... Por agora não interessa... Road... Open! Ah... Muito bem... Mission Level 1 e Level 2 Unlocked... Highwind Level 3... E mais nada... Ok... Teeny System... Eu não sei... Eu acho que... Eu não acho... Eu não estou muito interessado em fazer Gummy Ships... Eu não... Não estou interessado em fazer... Vídeos de garagem Gummy Ships... Porque não me interessa lá muito... Só me interessou uma única vez... E foi numa... Gummy Road... Mais... Numa última... Na última Gummy Road deste jogo... Bom... Vamos então... Para... O próximo mundo... Olympus Calasiam... Ou seja... Quem já... Quem conhece o... O nome... Do Krana... Sabe do que vai acontecer aqui neste mundo... E temos à disposição... Um monstro rocha... Ui... Ui... Uou... 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 Parece que o monstro rocha vai partir outra vez... E pronto... Bem vindos... A... O mundo de Hercules... O mundo de Hercules... Será que as coisas vão ser como no Krana... Eu acho... Eu acho que... Este mundo agora está muito diferente do que o Krana está em frente... Do que o Krana está a passar... Por acaso... Por agora não estamos no... No... No Coliseu... Mas é abaixo do Coliseu... Estão a ver... Oh... Estão a ver... Estou a ver... Oh... Estou a ver... Partimos para outra... Ah... Oh... Bobbys do Inferno... Heartless... São Heartless... Mas era um Bobbys do Inferno... Vamos lá ver se essa menina está aí... Está aí a poder jogar... Obrigada... Mas... Estou bem... É a Megra... A Meg... E você deveria ser? Eu sou a Sora... Ele é o Donald... E é o Goofy... Nós vimos para ver como o Hercules está fazendo... Você conhece Wonder Boy? Sim... Eu conheço Heroes também! Você é o Júnior Heroes, Donald? Sim... Passamos um ano a ser com a sociedade de Junior Heroes... Em comum... O nome é Megra... Os meus amigos me chamam Meg... Eu sou o Mundo... Ele tem... Eu estava no... Eu estava a caminho de... Do Verme... Mas... Se pudesse dar... Se pudesse o Adas dar ao meu rapaz de Maravilha um descanso ou outro... Se acontecer alguma coisa ao miúdo... Parece que são mais do que amigos... Ah... Quer dizer... Também... Temos uma conversa com o Adas... Eu... Detesto... Alguma... Alguma coisa... Aconteça contigo no caminho... Ah... A vê-lo... Ok... Então vamos manter esta conversa com o Adas... Um nosso segredo... Está bem? É... Então... Sabemos o que temos de fazer... Temos que... Ir para o submundo e... Falar com o Adas... Mas acho que posso perguntar aqui alguma coisa... O que é que a Muggle Shop tem? Hammer Staff... Comet Staff... A Damage Shield... Falling Star... Acho que precisava de um... De um poder maior não? Falling Star... Ah... Também... Eu não vou querer... Eu não vou querer... Muito... Portanto... Acho que posso... Posso invocar novas... Novas armas... Para o pessoal... Hum... Não... Para o Donald... Aumento... O poder... Comet Staff... A Knight Shield... Faça... A Falling Star... Ok... Hum... Ok... Temos aqui alguma coisa... Como... Não... Não... E temos ainda... Dragon... Que... Não nos vale a pena... Ok... Mais alguma coisa... Mega Recipe... Recovery Recipe... Bright Shard... Baseball Charm... Por causa do Chicken Little... Eu vou ver se consigo... Neste episódio... Trazer o Chicken Little... Para o combate... Só uma vez... Habilidades... Temos alguma coisa para nós... Ah... Estes dois... Não quero usar... Aerial Sweep... Talvez... Pfff... 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 Ya... Precisava de uma... Precisava de um outro... Uh... De dois EP Boosts... Mas acho que não... Acho que não vale a pena... Que Customize... Ya... É isto que eu queria... O Cure aqui no... Aqui ao comando... Portanto... Já posso... Já estou... Já estou... Já estou em boas malas... E portanto... Ok... Ah... Já temos tudo... Podemos continuar... A nossa viagem... Vamos começar então... A nossa viagem para o Submundo... Por esta... A partir desta caverna... Podem chegar à sala do Ares... Eu disse que... Que o Submundo... Consegue retirar... A força uma pessoa... Cuidado com... As... Com as rochas que caem... E por de vista... Ela tem razão... O Drive também não funciona aqui... Ffff... Assim não posso usar o... Não posso usar o... Coiso... E pronto... Temos os Balbees do inferno... Os Bad Dogs... Fixe... Maximum Hp em crise... Precisava mesmo... Agora de aumentar o... O poder... Por acaso... Foi bom... Ter evoluído agora... É... Não vale a pena... Vamos continuar... E aí? É um dos primeiros jogos. É um dos primeiros jogos. É um dos primeiros jogos. Sim. Muito bem, posso continuar para baixo. Detestas Sentinels, eles são muito chato de derrotar. É só mesmo usar o mesmo campo várias vezes. Também não consigo usar muita coisa. Alguns Heartless são imundos a algumas magias. Posso descer por aqui e depois... Nós fomos obrigados a voltar a subir para ver o Erlos. Entretanto, matamos estes Bobbys. Obrigado, Donald. High Potion. Ainda vai. Tem um latido. Não é coisa boa. E você está vindo. Eu não vou morrer aqui. Obrigado, Donald. Aproveite-o. E para só ver, o Bobbys. Aproveite-o. É que não pode conseguir não. Não pode ser. Eu não vou morrer aqui. Obrigado, Donald. Espero que não o seja o Zaldin, porque eu tenho a certeza que com aquela voz de badass o Zaldin é muito poderoso. O Zaldin tinha o tipo à nossa frente e de repente ele foge de sete pés como uma miúda. Espero que não seja uma miúda este tipo ou este membro, senão seria uma vergonha. Bom, abrimos alguma coisa. Mapa do submundo. Mais Muggle Shops. Pronto. Podemos continuar. Para mais fundo do Underworld. O Zaldin está a tentar fazer negócios com o Ades. Pronto, meu amigo. Já agora, ainda a voz do Ades neste mundo é a voz do James Woods. Muito bem feito. Normalmente, nos filmes da Disney, os maus da pista têm sempre as melhores vozes. Querem um bom exemplo? Olha, cá está. O Ades com a voz do James Woods. Está tão bem feita. O papel foi feito. Ele... Calhou bem aquele papel. Eu também estou com medo, Norman. Ades, virem! 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 Não, quero... Eu acho que não posso sair daqui. Podes enviar... Podes falar com os meus comparsos Heartless. Está bem? Sim, ainda temos um caminho aqui a procurar por causa da Heartless. E não houve Heartless aqui com plantas. Plantas, são plantas, nada mais a dizer. Mas não há pouco que estava o Pete a falar com o Ades a dizer que estavam a pensar num plano para derrotar o Hércules. Por que não jogarem alguém morto e poupa-se assim o trabalho? Alguma coisa não está a cheirar bem. Uma coisa que está a ser no fundo de 말씀. Lançado muito bem. Digamos que seja uma pessoa correta que está a poder de um nado de um nado de um rosto de um minuto. Tão lagoas. Que pauloas. Especialmente um mal para a sua gata. . . . . Estamos obrigados a derrotar estes Harkless todos, senão eles acabam por nos arrumar, por nos chatear todo este tempo, claro. Como viram, gelo não faz nada contra estes Harkless, as lances. Muito bem, maximum HP, maximum AP increased. Antes disso deixe-me só ver se consigo aumentar aqui alguma coisa antes do combate. 2, Aerial Sweep, Combo Boost, Reaction Boost, Magic Lock On, nah. Não necessito mais nada, vá. Vamos lá falar com o Atos. A caverna mais profunda do Underworld. Vou trazer a MOTHER OF ALL BAD GUYS. Você não diz. Mas vira-te um bocadinho, só para falar, só para falar, ok? Para perceber quem é esta personagem. A MOTHER OF ALL BAD GUYS. Sem pedaços. Você vai ser livre como um bocadinho. E tudo por um pequeno trabalho. Lançar com o Hercules, no Colosseum, até a morte. Esta é a minha história. E você não é parte dela. 4RUN, Final Fantasy X. Você esqueceu de quem está falando? Eu tenho sido o Senhor e eu estou morto. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Você é? Tu roda-te com o desde o sub-mundo, meu amigo, não podias fazer isso. Oh, caduços! Você de novo? Vem! Vem! Há uma coisa que eu não percebo. Por que razão é que ele está com coisas do partido? Bem, vais ter que enfrentar o hados, não é? Vá lá! Sem piedade para cima do bicho! Vá lá! Não estás a matá-lo? Estou a ser cruzado? É verdade! Veja, isso é a coisa. No universo, heróis são zeroes. Vem no território. Ou seja, heróis são zeroes. Mas eu tenho que falar com Hades. O que foi isso? Não estou a ouvir! Não estou a ouvir! Não estou a ouvir! Não estou a ouvir! Estúpido Hades! Vamos embora daqui! E pronto! Conseguimos usar... Podemos voltar a usar o Oran. Só ver se ele tem tudo à vontade. Overdrive está aqui. Podemos usar o Oran à vontade. Então, na próxima parte, vamos fugir do submundo para ver se o Hades não nos queima. Não nos queima o rabo ou outra coisa qualquer. Daqui Miles Upper Knuckles. Vejo-vos então na próxima parte do Vamos Jogar Kingdom Hearts 2. Fiquem bem! Até já! Tchau. Tchau.